Olá meninas, tudo bem com vocês? Primeiramente eu estou aqui pedindo para vocês deixarem seu like, se inscrevam no meu canal, dê um joinha para eu poder me ajudar na divulgação do meu canal. Então eu vou estar contando a minha experiência com metformina, eu gostaria de estar mostrando tudo o que eu tenho feito no meu ciclo. O metformina é esta caixinha, dá para vocês verem bem, 850 miligramas, é este aqui, o selene é esta caixinha, o ácido fólico, olha, a caixinha do ácido fólico é esta daqui, se eu não me engano, paguei 6 reais, 6 reais, o metformina é 15 reais, o selene eu paguei 16, a minha outra é esta daqui, olha, Olha, o meu útero, tudo ok, meu útero, olhem, os cistos são estes pontinhos, olhem, o esquerdo e o direito. E eu vou terminar o meu vídeo, desde já agradeço a todos os tentantes, tchau, tchau. Então, meninas, eu vou terminando o meu vídeo, peço que não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dê joinha, dê like, eu agradeço a todas as amigas tentantes, e logo estarei tendo um próximo vídeo, vou gravar tudo o que eu tenho feito no meu ciclo, tudo o que vem dando certo para mim. Então, beijos, tchau.